Vamos falar agora do programa Desenrola, nós vamos ao vivo para São Paulo conversar com a repórter Vanessa Casalino. Oi Vanessa. Oi Vanessa, tudo bem? Vamos lá Vanessa, explica para a gente falar um pouco mais sobre o Desenrola Brasil, qual que é a novidade? Oi Ana, Carolina, boa noite a vocês, boa noite para todo mundo que está com a gente. Bom, essa é a terceira e última etapa do programa e pode participar agora quem tem dívida de até 5 mil reais e ao mesmo tempo renda de até dois salários mínimos ou inscrição naquele CAD único, que é o cadastro do governo federal que dá acesso a programas sociais. A novidade agora é a seguinte, as empresas podem então se habilitar no site do Desenrola, lá no espaço do credor, nesse endereço que aparece aqui na tela. Lá as empresas vão atualizar o valor desses débitos e também, para depois disso, participar de um leilão com ofertas de descontos. As maiores ofertas vão habilitar essas empresas a terem acesso a uma garantia oferecida pelo governo federal para ajudar esses devedores. Todo esse processo aí vai até o dia 9 de setembro, as empresas que podem participar são bancos, lojas, concessionárias de água, energia, né, que tem essas dívidas aí com os devedores. Aí, atenção você que é devedor, você vai poder renegociar sua dívida lá para o final de setembro, se se encaixar nesse público que eu falei aqui no começo. O que é que você deve fazer agora, então, por enquanto? Vê se você tem acesso naquele portal .gov.br. Esse acesso vai ser o jeito de você participar do Desenrola. Então, se você já está cadastrado, vai lá, dá uma olhada, vê se os dados estão atualizados e também as certificações. Se você ainda não é cadastrado, é hora de fazer isso. A gente lembra que o país tem 70 milhões de pessoas negativadas que têm dificuldade para ter acesso a um bom crédito e que até agora o Desenrola já renegociou 10 bilhões de reais, tirando muita gente do sufoco. Volto com vocês. Excelente, Vanessa. Ótima notícia. E aí E aí Obrigado.